Fusão em família aqui em Maringá, e depois da briga, a pessoa pegou um dos carros, saiu brabo, babo, ia acelerando, e aí já perdeu o controle do veículo, já enfiou numa cerca, arrebentou com tudo no fundo de vale. Nossa equipe acompanhou, coloca a reportagem no ar. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram chamadas até o cruzamento da rua Paisagística com o pioneiro Basílio Moreche, no Parque Laranjeiras, aqui em Maringá. Os socorristas e bombeiros socorrem a vítima, um homem que foi parar com o carro neste fundo de vale, no meio do matagal. Ao chegarmos no local, o carro já tinha caído na ribanceira, então nós tivemos que acessá-lo, tivemos que cortar alguns galhos de árvore ali que estavam no caminho para fazer retirada essa vítima. Mas como o cenário já estava, o carro estabilizado, facilitou um pouco, que ele tinha parado ali um pouco mais abaixo e o carro estava mais enterrado. Então a gente não precisou fazer essa estabilização. Tivemos que mexer ali um pouquinho com o salvamento vertical, né, para realmente dar segurança e retiramos ele com sucesso. Com cautela, mas com muita agilidade, o homem foi imobilizado, retirado do veículo e levado para ambulância. Segundo informações repassadas para a polícia, tudo começou com uma briga familiar. O homem teria chego em casa, viu o filho fumando arguile com alguns amigos na varanda da residência, não teria gostado e começou a discutir com o garoto de 16 anos de idade. A mãe foi defender o filho, aí começou a briga generalizada. Nervoso, o homem entrou no carro e acelerou, saiu em alta velocidade. O corpo de bombeiros abordou inicialmente uma vítima que estava consciente, com um certo sangramento em face. A princípio, sem muita gravidade, mas a cinemática bem importante e aí solicitaram o nosso apoio para acompanhamento da ocorrência. Na nossa chegada, já estava sendo retirado pelo corpo de bombeiros, avaliamos ali fora do carro, uma vítima que não tem nenhum sangramento importante, ele tinha um sangramento nasal que conteve espontaneamente, não apresenta nenhum sinal de fratura e está estável do ponto de vista hemodinâmico, parece não ter nenhum tipo de hemorragia. Aí o doutor Ettori falando sobre a situação, mas eu acho que tem que ter paciência nesse momento de relacionamento em família, né? Porque houve a briga ali com o menino e aí a mãe entrou para o meio para defender o filho e aí o pau quebrou entre eles e aí o homem pegou o carro nervoso, brabo, saiu acelerando, perdeu o controle e se enfiou no meio do mato ali, derrubou cerca, derrubou tudo. Eu acho que a tranquilidade, a paz, a calma, aquele momento de contar até 10, sabe? Conta até 10, calma, porque vai continuar convivendo todo mundo na mesma casa, pelo menos é isso que todos esperam, né? Vamos perguntar sobre o horário de verão?